Da mesma forma que ocorreu para a eleição no primeiro turno, agora para o segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro, todos os pendrives e urnas eletrônicas que serão usados em postos de caudas e em todo o Brasil vão ser devidamente preparados pelos técnicos da justiça eleitoral. Tudo o que é feito sempre tem acompanhamento dos representantes dos partidos políticos, da imprensa, OAB, além de juízes e promotores. Em Minas Gerais, só haverá votação para o cargo de presidente da República. De acordo com o cronograma do TSE, deu início hoje a preparação das urnas eletrônicas para o segundo turno e encerra na próxima segunda-feira. Então hoje nós já iniciamos com a geração das mídias, com os dados do segundo turno, aí nós vamos passar após a inserção desses dados nas urnas eletrônicas, e encerrando com a lacração e auditoria das urnas eletrônicas, que deve acontecer na próxima segunda-feira. Aí com isso as urnas todas ficam prontas para o segundo turno, com escolta da Polícia Militar aqui na Justiça Eleitoral, preparadas para o dia 30 de outubro. O procedimento padrão que a gente faz em todo turno de eleições, para que os dados para o segundo turno sejam atualizados nas urnas eletrônicas, no nosso caso dados somente dos candidatos à presidência da República, que nós estamos importando agora, e que essas urnas já fiquem lacradas e auditadas uma semana antes das eleições para garantir que no dia tudo transcorra da melhor forma possível.